Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos embora para os temas, né? O pessoal me pediu o tema aqui. O tema que me pediram agora foi o seguinte. Duas pessoas, tá? Deixa eu ver o nome delas aqui. A Maria Eni e a Niviana. Elas perguntaram se o Jean, se ele já cogitou a ideia de ter outro secretário. Tirar o Roberto, né? Do companhia dele. A outra também me pergunta a mesma coisa, né? Me pergunta por que eu confio, não confio no casal Roberto e Suzana. Quero saber se Jean pensa em fazer mudança. Então, é uma pergunta da comunidade. A Niviana, que até conheço, já vi, já conheço a palavra algumas vezes. E a Maria Eni e a Niviana, nunca conversei no particular, mas vamos lá. Vamos ver, né? Vamos ver se Jean pretende, pensa, passa pela cabeça de Jean fazer alguma mudança. Nessa equipe que acompanha ele por perto, de perto hoje, né? Tem algumas pessoas que a gente sabe, o Roberto, a Suzana. Eu não sei mais o nome de quem, mas essas pessoas que estão ali perto, né? Diretamente trabalhando com ele, nesse momento de Jean pensa em fazer mudanças nessa equipe, em tirar essas pessoas, em trocar essa equipe, sim ou não? Bem analítica, hein? Bem analítica, hein? Olha, não, não vejo Jean fazendo mudança. Essas mudanças por enquanto, tá? Aqui me diz que um rei de espadas, um cara, uma pessoa muito estrategista, inteligente, demonstra, né? Tenta tratar as coisas com todo amor e carinho, pra não ter estresse com o Jean, tá? Porque a pessoa quer continuar a parceria, tá? Então, ela corta qualquer situação que possa levar ao Jean uma dúvida, uma incerteza. Então, a pessoa, o tal do rei de espadas, ele faz de tudo, não sei, pode ser Roberto, pode ser qualquer outra pessoa, tá, gente? Pra fazer com que o Jean não veja com esses olhos, pra que o Jean fique satisfeito, digamos assim, satisfeito com o trabalho, satisfeito com a presença, que não tenha nada pra reclamar dele, ou suspeitar dele, né? Pra que ele não perca ali a posição, o trabalho dele, tá? E bem, tá certíssimo, né? Mas vamos ver, né? Mais à frente, né? Como é que se desenrola essas coisas. Vamos lá. Jeaniaman, em relação à equipe dele. Então, vamos lá. Então, gente... Rainha de espadas, não é o rei de espadas, é a rainha de espadas. Então, assim, ó... Todo esforço, né? Gira em torno, não vejo o Jean fazendo, assim, pelo tarô. Até antes da curva, eu não vejo o Jean fazendo, né? As estratégias aí, pra que tudo permaneça firme financeiramente, que haja uma satisfação, tá? Então, eu vou ser bem objetiva aí com vocês. Eu não vejo o Jean fazendo mudanças, tá? Por enquanto. Por enquanto, não, tá? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Tá bom? Então, tá aí. Não vejo essa mudança ocorrendo agora, tá? Mas, assim, o Jean tá bem ligado, tá, gente? Eu vejo aqui ele bem, né? Ele não tá bobo na história, não, tá? Tá bem ligado. Não vejo ele fazendo mudanças, não, tá? Vamos ver como é que fica aí, é, esse profissional do Jean Amant. O que que ele planeja, né? O que que ele tem em mente, com essas questões dele. Uau! Ó, gente, é o seguinte. A equipe, fica com ele, tá? Ó, a justiça, a gestão. Já deixou bem claro isso, tá? Ó, bem claro, tá? Essas questões aí, tá bom? Se houver perda, fica com ele enquanto ele estiver satisfeito financeiramente, tá? Se houver injustiça, se houver coisas erradas, samba, tá bom? Então, esse é, essa é a lei, é a base lá da equipe. Ó, se eu, é o que ele tem em mente, tá? Se eu descobrir um pelo nesse ovo, é a morte, tá? E as pessoas estão cientes disso. Por isso que tá todo mundo querendo agradar ele o máximo. Menos estresse possível pra levar pro boy, tá? Como diz a Paula lá, o bonito, né? O bonito não pode se estressar, tá bom? Então, eu vejo que as pessoas estão querendo agradá-lo. Gente, isso é normal, né? Vamos ser realistas. As pessoas querem segurar os seus trabalhos, o seu emprego, a sua fonte de renda, né? Isso não é nada, nenhum bicho de cabeça, não é errado. Todo mundo nessa vida faz isso. Quem nunca quis agradar o seu chefe, quem nunca quis, Ah, eu vou tentar melhorar pra eu conseguir uma promoção, né? Pra que o meu chefe enxergue o meu valor, ou a minha utilidade pra empresa, pra ele, enfim. Não vejo um dono nisso, né? Agora, aqui não tem muito espaço mais pra situações assim, escusas, tá? Porque tá tudo muito claro, tá tudo muito objetivo, tá? Todo mundo bem alertado, tá bom? Então, é isso. Por isso que talvez agora a pose fique no, né? Como é que eu posso dizer? Mais difícil de algumas coisas erradas que aconteceram no passado a acontecer, porque tem todo um controle em cima, né? As pessoas estão ligadas, estão espertas. É tipo, ó, se pisar, pingar fora do perigo já é, entendeu? É bem isso, Jan. Agora tá nessa vibe, tá bom? Então, vamos, vamos, vamos confiar, né? Que Jan vai saber conduzir, né? Vai saber vigiar, vai saber contornar, tá? Essas pessoas que estão trabalhando com eles estão sendo controladas de alguma forma por outras pessoas, tá? Digamos assim, elas, né? Sorria, queridinho, queridinha, que você tá sendo filmado, tá? Então, estão sendo filmados, estão sendo olhados. E é isso. Então, vamos confiar nisso aí, tá bom? Ó, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.